Fala galera, tranquilo e beleza? Amigual falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai ver o novo celular da Blackview, que é o BV9300. Ó, já tirei aqui pra mostrar rapidinho pra vocês do início. Olha o tamanho do bicho aqui, ó. Olha a comparação com a cabeça aqui, ó. O tamanho do negócio. Ó a bitola. O enorme, gigante. Tem uma bateria de 15.080 mAh, ou seja, é no mínimo 3 baterias de smartphone normal, convencional, intermediário. 15.000 mAh. 3 baterias aqui dentro. Ele tem aqui na ponta, em cima, um laser. Um laser mesmo. Eu aponto na parede lá e ele me diz a medida. Ah, dá 2,5 metros daqui até lá. Doido, né? Fora a resistência, que é pra cair no chão, bater na água, ir pra 10 metros de profundidade dentro do rio e não molhar nada, não estragar nada. É muito forte. Parece interessante. E o preço? Promoção de lançamento, 1.222 mangos. Tudo isso por 1.200 conto. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se gostar, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, se junta a nossa turma da Informática. É isso aí. Vamos lá. Então tá aí, galera. Eu gosto de deixar sempre esse adesivo aqui de início, né? Quando a gente compra o celular, pra mostrar pra vocês os destaques que a gente tem aqui. Um deles, inclusive, da bateria que eu já mencionei, os 15.080 mAh. Questões de performance, 12 GB de memória RAM, que é uma boa quantidade. Armazenamento de 256 GB também, show de bola. A tela que a gente tem aqui, ó, de 6.7 polegadas, com resolução Full HD+. A resolução que a gente tem aqui, galera, olhando na minha ficha, é de 2.388 pixels por 1.080 pixels. O display é LCD, com tecnologia IPS. É o tipo de LCD que a gente tem um bom ângulo de visão. Olhar de vários ângulos, assim, o celular, e não ter alteração de cor dos pixels. Tem uma qualidade de imagem muito boa. Taxa de atualização dessa tela é de 120 Hz, o que me surpreende também, pelo fato do valor do celular como um todo, cara. E a rigidez do negócio ainda tem uma tela de 120 Hz, cara. Vai ser aquela tela bem fluida, vai arrastar os ícones do Android ali, vai ter um movimento legal, bonito de se ver. Pra você arrastar o feed lá do Instagram, Facebook, TikTok, sei lá, o que tu for olhar, vai ser um movimento bem fluido também. Uma sensação agradável de ficar mexendo em todo o sistema. Show, né? Tô ligando o bichão, a gente vai ver aqui o tamanho das bordas, que é 6.7 polegadas, mas tem uma bordinha em cima e embaixo aqui ainda. Aí já dá pra ter uma noção até do tamanho do negócio todo. Ó, galera, eu tenho aqui só pra comparar, tá? Não é um comparativo direto, nada a ver. Esse aqui é um S22 Ultra, tá? Samsung. Já é um celular grande, quadradão, e tá com capa aqui ainda, ó. Aí eu boto ele do lado, do Blackview BV9300, vira uma criança aqui, ó. Ó lá, ó, olha só. Putz, esse grilo. O bicho é enorme, cara. Olha a diferença de altura dos dois celulares, ó. Vou deixar os dois pra cima aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha o tanto que sobra aqui, ó, pra cima. Dá a largura de dois, essa S22 Ultra, cara. Se bobear, dá largura até demais. E tá com capa ainda, né? Tá com capa. Olha só. É, dá mais que dois, essa S22 Ultra de altura. Isso aqui. Tá louco. Olha aí. Ó, mais uma vez a diferença de tamanho. O bicho é a mamunéia. Meio quilo, né? Aqui tá ele bonitão ligado, então, ó. Tá bem bonito. Um wallpaper legal de cara. Cara, com isso aqui, né? O cara vai mudar ou não também. As bordas nas laterais, assim, todas as bordas são largas. Não tem o que dizer. O celular também é pra aguentar pancada, tá? Ele, inclusive, tem a tal da certificação MIL-1000STD-810H. Que é uma proteção contra quedas, estilhaço, cair no chão. É uma certificação de resistência. É, ele tem essas bordas nas laterais, são bem larguinhas até, né? Mas o tamanho da tela em si é muito bom. Bordas de cima e de baixo, as mais largas aqui. Bem, depois eu falo mais de especificação. Vamos ver aqui o design do bicho em si, né? A parte de trás como geral. É um preto fosco. É um material que simula um toque meio emborrachado, assim. Nessa parte preto fosco. E tem esses detalhezinhos aqui, meio high-tech, ó. Com black piano, arranhura aqui. Módulo de câmeras, que lhe dá uma saltada pra fora, mas até que não chega a ser tanto em comparação ao restante. Até porque o celular é grosso, né? O módulo de câmera sai bem pouquinho pra fora. Isso dá um milímetro, um milímetro e meio, no máximo, que sai pra fora. Aqui atrás a gente tem um total de três câmeras, que é a principal. Essa câmera principal, que tem 50 megapixels de resolução, com abertura 1.8. A gente vai testar, vamos ver se essa foto sai bacana. Segunda câmera grande-angular e mais a macro, pequenininha aqui embaixo. Módulo do flash. Mais um detalhezinho em metal, aqui, um alumínio, só pra dar uma graça aqui. As laterais a gente também tem um acabamento que é em metal, um alumínio aqui. Compartimento pra cartão de memória, cartão SIM. Esse botão aqui, que é um botão que a gente pode escolher no celular aqui, qual função a gente quer que ele faça. Na outra lateral a gente tem pra travar e destravar a tela, junto com o sensor de digitais. Volume mais, volume menos. E nas laterais pra gente não esquecer aqui, né? Ele é a prova de água e a prova de choque. Uau! É a prova de choque, de choque físico, né? De bater. Não é a prova de super choque. A câmera frontal fica aqui, ó. Escondidinha na frente aqui. Escondidinha não, né? Fica bem visível no meio da tela. Até por ele ter enfiado mais pra cima aqui, né? Não condeno também. Esse acabamento aqui em cima, um detalhe de borracha em cima da tela. Na parte de trás, de trás não, de baixo, a gente tem, ó, um borrachadinho aqui com a vedação e proteção contra a água, a porta USB-C, um falante e mais uma furação aqui, ó, na esquina. Pra passar um cabo, passar um cordão pra ter, né? Pra levar o celular, fazer aquela pulseirinha que encaixa aqui, gruda o celular. Pra deixar ainda mais seguro. Na parte de cima, a gente tem aquele sensor que eu falei, o laser, na verdade. Pra apontar pros lugares, ele faz as medidas de, ah, quantos metros aí tem daqui até lá. Bacana, né? No mais, por fora, é isso aí, galera. O design dele é bem bonito. Vamos lá, sobre performance, tá? Tela, parte de fora, bateria, a gente já falou. Vamos ver desempenho. O SOC que tem aqui, processador, conjunto geral de performance, a gente tem nele esse chip aqui, que é um MediaTek Helio G99, dessa referência MT6789V-CD. É um processador com oito núcleos físicos, são dois grupos de dois núcleos de alta performance, que chegam até 2.2 GHz, e seis núcleos de economia e mais baixa performance, que rodam até 2 GHz, respectivamente, Cortex A76 e A55. A GPU que a gente tem aqui, a placa de vídeo, GPU integrada, Mali G57 MC2. É um SOC aqui já de alguns anos atrás, né? Que já roda no mercado há um bom tempo. Então, nessa parte aqui não chega a ser uma grande novidade. Sobre memória, como a gente já tinha falado, são 12 GB de RAM, usando memória LPDDR4X. Esse tipo de memória tá rodando normal no mercado, nos intermediários, de basicamente grande parte das marcas de celular. Então, aqui não tem problema nenhum. Memória interna, 256 GB. O útil aqui sempre vai ser um valor um pouco menor. Olha lá a nossa bateria. 15 mil mAh. Putz grila. Bateria de íon de lítio, tradicional. Esse processador aqui, ele dá pra gente no AnTuTu Benchmark, uma pontuação entre 350 e 340 mil pontos. É uma pontuação que eu acho legal, pensando no público que talvez se interesse nesse celular. Não sei se vai ser o cara que quer realmente, ah, um celular gamer. Vai rodar, vai jogar tudo e vai querer o melhor FPS nos jogos. Embora até a tela tenha 120 Hz, né? De taxa de atualização. Vou abrir um joguinho aqui, vamos ver o que vai dar. Ó, Genshin Impact. Que não é fácil de rodar isso aqui, né? Vamos fazer um testezinho rápido. E aí, galera? Só na parte de joguinho pra gente dar uma olhadinha. Configurações gráficas. Tá no... Muito baixo. Eu acho padrão. Eu não vou exigir muita coisa. Pã, 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 pã. Corre, bichinho. Vai. Pula. Ó, senti uma trancadinha aqui. Quero achar um bicho pra gente bater nele. Olha lá. Oi, é. Ó, tá show, ó. Cadê o outro? Deve ter caído lá embaixo, né? Venha, venha. Foi. Então, dá pra curtir. O sistema operacional que a gente tem aqui é o Android 13. O mais atual que a gente tem no mercado. Então não sai devendo nada em sistema. Deixa eu pegar aqui e abrir o compartimento do SIM card. Pra gente dar uma olhadinha no compartimento. Aqui a gente consegue colocar um cartão SIM na ponta, um cartão TF, o cartão de memória aqui no meio. Ou se não, um segundo cartão SIM atravessado aqui no lugar do cartão de memória. Dá bastante opção, né? Também tem toda lacrada aqui com borracha pra não entrar água. Ele tem certificação IP68, IP69K, 30 minutos debaixo da água. Não vai dar nada com o celular. Proteção contra poeira, sujeira em geral. E óbvio, pancada, né galera? Uma coisa que eu quero mostrar agora, esse recurso aqui de cima, tá? Do laser. Ele tem duas versões, inclusive. Uma que vem com laser pra fazer medida de distância. E outra que vem com uma lanterna aqui. Isso dá pra variar na hora de comprar no site. Mas eu vou pegar aqui, ó. Nesse botão da lateral. Ele abre a função pra fazer a medida com o laser, tá? Ó, vou apertar aqui, ó. Olha lá na parede lá, ó. Show, né? E esse aqui é aquele laser que vai longe, viu? Que lá que tu comprava no bazar, ficava apontando de noite pra tudo que era canto. Desse tipo aqui mesmo. Eu nunca fiz isso. Ó, eu tenho a treina aqui do lado. Eu vou pegar na parede, tá? Tirar uma medida. Vamos medir até aqui, vou pegar. Deixa eu ver. Da parede até 80 centímetros. Aqui. Ó lá, ó. 80, certo? Ó, vou parar ele aqui do ladinho. Vou ligar o LED. Tirar minhas caixinhas daqui. Tá lá, galera. Tá vendo lá, né? Ó, vou deixar aqui. Parado perto do 80. E medir. Olha só a medida que ele deu. 0,789. 79. Vamos de novo. Iniciar a medida. 79. Ele tá tendo um erro aqui, uma margem de um centímetro, ó. Mas, tem uma precisão interessante, né? Vamos de novo. 79. Tá dando 79. Vou aumentar pra um metro aqui. Vou deixar do lado do metro. Iniciar uma edição. Aí, ó. 97,8. Arredondando 98. Agora, eu vou deixar ele em cima da treina aqui no metro. E eu vou arretar lá na ponta da treina lá. Aqui, ó. Vamos ver. Ó, melhorou. 98,6. Tem uma margem de erro, mas não dá pra dizer que não funciona. Então, galera. Vamos agora pra um teste de câmera. Vamos ver como é que ficou isso aqui, né? Tô com a câmera aberta aqui. Vamos fazer aqui uns modelos pra tirar foto. Hoje vai ser a caixa aqui do Black View e o My Melchimarrão aqui do lado. Vamos ver. Tirar uma foto aqui, ó. Tantantantã. Ok, vou tirar a foto agora no modo 50 megapixels, vou tirar uma foto agora com a grande angular, caramba, grande angular é grande mesmo, vamos ver como é que ficou isso aí galera, primeira foto, modo de foto normal, ele tava com HDR ligado também, por automático, vou dar um zoom aqui na foto, é, a gente já viu um ruído na imagem, o contraste e textura fica bem demarcado, textura da mesa aqui ó, ficou mais marcado, do que é realmente, tá mais uma configuração de contraste, a gente tem os LEDs aqui atrás, assim, a tonalidade das cores, a matiz das cores, acho que tá, tá boa, uma coisa que ficou mais forçada que realmente foi mais é a saturação de tudo, tá, muito mais, as cores estão mais vivas do que realmente é, olho nu, mas é uma correção fácil de realmente só pegar e diminuir, diminuir saturação na edição de foto, já, já se aproxima bastante da realidade, no mais assim, a nitidez, aquela nitidez que não foi tão grande assim, né, mandou um zoom aqui na cuia, por exemplo, a erva, já dá pra ver ela meio desfocada, não deu tanta definição, assim, a foto sem zoom tá show, show de bola, eu dou um pouquinho de zoom, já perde um pouco de resolução, de definição na verdade, então não dá pra exigir demais. Indo pra segunda foto, que é o modo de 50 megapixels, a câmera traseira principal, agora já dou um zoom maior e já dá pra ver melhor a coisa, com mais definição, só que ainda assim a foto ela deu uma, uma tremida assim, dá pra ver que ela tá meio chacoalhada, ou seja, eu não tenho braço molenga aqui, ó, não tô gaga, tirei a foto normal, isso eu consigo ver talvez como uma questão de estabilização do sensor na hora de captar a foto também, que ele é mais instável, ó, vou pegar a numeração aqui da caixa, o nome na caixa, o Black View, dá pra ver que ele tá um pouco chacoalhado, né, se a gente tira o zoom e vê a foto normal, sem zoom nenhum, tá show de bola também, tá bem nítido, muito boa definição, a saturação geral e o contraste tá um pouco maior, o pós-processamento do celular deixa um negócio mais forte, mas a matiz das cores, a tonalidade em comparação com a realidade tá dentro, isso eu gostei, modelos anteriores da Black View que a gente já testou, esses de alta resistência, eles deviam muito mais nas câmeras, tá, aqui deu uma boa de uma melhorada nesse modelo, mesmo assim não é aquela câmera definitiva, tá galera, lá no fundo já deu um desfoque maior, né, perde bastante os detalhes, até de texto maior, você chega a ter uns momentos ali no livro, por exemplo, que já embaralham um pouco as letras e é um texto grande. E o problema maior acho que é realmente na hora de capturar a foto, que não dá uma estabilizada boa, daí ela sai meio tremida, mesmo que tu não tenha tremida a mão. Terceira foto é a câmera grande-angular, e aqui também o negócio ficou, nossa, a textura da mesa, o contraste ficou estourando lá no alto, saturação também lá no alto, a parede tá um azulão, ela não é um azulão, azulão assim, desse jeito que ficou na foto, tá. A gente dá um zoom, vê bastante ruído já aqui, é uma câmera que já precisa de mais luz entrando nela, pra não pegar tanto ruído, e como não teve mais luz aqui dentro, ela ficou com mais ruído na foto. A nitidez até, pra ser uma câmera com menos resolução, a nitidez eu achei até melhor do que nas outras, cara, estranho até, né, mas eu achei que ficou esse efeito de tremeção, ficou bem mais reduzido do que nas outras duas fotos com a câmera normal. Gostei dessa grande-angular aqui. Vamos tirar a foto agora, galera, com câmera frontal. Vamos lá então, ó, HDR tá ligado, vou tirar a foto, ó, aqui já na câmera frontal, que é inclusive um sensor de 32 megapixels da Samsung, tá. Já não teve problema de saturação elevada, ó, tá bem condizente com o que que é na vida real, as cores aqui, ó. Gostei de ver, hein, câmera de selfie aqui, cara, muito, muito melhor a nota do que as câmeras traseiras. Gostei de ver mesmo, ver os detalhes aqui em barba, pele, aos poros aqui, ó, pega todo, ó, toda a feiura aparece. Boa definição, muito boa mesmo, muito, muito boa mesmo. Já no fundo pegou mais ruído nas partes mais escuras, mas é, acredito que tá bem dentro do normal. Gostei bastante dessa câmera frontal aí, tá. Detalhe da roupa aqui, a trama do casaco aqui do moletom, ó, meu, pegou legal, gostei de ver. Essa câmera frontal, eu já não tenho, realmente eu não reclamo em nada aqui, gostei de ver. Agora vamos chegar e vamos ver aqui a parte de vídeo, tá, galera. Que eu acho que vai ser calcanhar de Aquiles aqui, mas posso ter enganado, tomara, vamos ver. Vamos começar invertendo agora, tá, eu vou gravar com a câmera frontal, as resoluções que a gente tem aqui são 720p e 1080p. Vou gravar o vídeo agora. Gravando vídeo, câmera frontal, vamos ver a estabilização de imagem, vamos ver aqui o controle de ISO. Pan, pan, pan. Demora um pouquinho? Pan, pan. Mas é, mas é a jeito. É, galera, câmera frontal é Full HD, 30fps. A definição de vídeo deixa bem nítida a imagem, bem contrastada. A qualidade de captura do áudio eu achei abafado o microfone, não gostei nesse ponto. E estabilização de imagem dá uma chacoalhada considerável. O ajuste do ISO até que faz a correção, né, quando tem um ponto de luz mais forte, depois volta, faz essa correção. Mas tem esse delay, dá um segundo até que corrige de volta. Mas, corrige. Tem seus pontos aí que tem que levar em consideração. É uma gravação bem simples na câmera frontal. Vamos ver agora a gravação na câmera traseira, tá? Opções de gravação com a câmera traseira. Resolução 720p, Full HD, 1080p e 2K. Já tem uma resolução maior aqui, 2560 pixels por 1440. Vou gravar no 2K, vamos ver como é que fica isso aí. Então, gravando aqui vocês ali, galera. Resolução 2K, câmera traseira. Vamos ver a estabilização de imagem, tô chacoalhando um pouco o celular. Vamos fazer um ajuste de ISO aqui. Vamos virar pra mim aqui. Vamos ver como é que fica. Captura de áudio também. Estabilização, imagem, nitidez, definição. Então, galera. Gravação com a câmera traseira. As cores melhoraram bastante. A definição também da imagem eu já gostei bem mais. Saturação, contraste, o ISO. Acho que tá bem melhor. A captura de áudio ainda é abafada. Isso eu não gostei. Estabilização de imagem, tem. Fica bacana. Só que eu vi ali que tem um defeito que a imagem fica dando um picado, um corte assim, na captura. E isso ali não é bacana. Eu vou gravar agora rapidinho em Full HD. Vamos ver se acontece isso também. Testo de gravação em Full HD agora. E aí, galera. Vamos ver como é que fica isso ali agora, né? É, em Full HD eu já corrigi esses defeitos. Principalmente da imagem dando picado assim, andando no Full HD. Então, talvez seja um problema na gravação do 2K mesmo, nessa resolução mais alta. Captura de áudio do microfone. Fica devendo. Um pouco não. Fica devendo. Nas duas câmeras. Frontal e traseira. E a gravar vídeo aqui realmente não é o maior forte, tá? E esse aqui então, galera, foi o Blackview BV9300. Esperamos que vocês tenham curtido. No geral, em relação a modelos anteriores, teve uma melhora muito grande na parte de fotos. Principalmente câmera frontal. Foi a melhor foto aqui que a gente fez. A parte de vídeo realmente não é muito o foco... Não que não seja o foco, mas é o ponto mais fraco aqui. Fazer essa gravação de vídeos. Durabilidade, duração de bateria aqui é nota 10. Show mesmo. E tudo por R$1.200. Tem isso também, né? Pra tudo que ele entrega, até essa tela de 120 Hz aí. Talvez seria até legal abrir mão desse 120 Hz de tela e colocar mais em câmera, talvez. Enfim, pelo preço no geral, tá bem legal esse aparelho. E é isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, deixa o like. Se gostou desse Blackview te interessou, quer um também? Link aqui embaixo na descrição. Clica aí e adquira já o seu. E é isso pro vídeo de hoje, galera. Obrigado pela força de sempre. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu. E até o próximo vídeo.